Hoje eu tô trazendo pra você dois aplicativos pra você conseguir ganhar dinheiro via Pix apenas jogando e se divertindo e eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês aqui, ó, desse valor que tá aí na tela, ó, de R$ 287,25 e a gente vai ver se o aplicativo ele vai pagar na hora ou não. Então assiste o vídeo até o final pra você conhecer os dois aplicativos de hoje, quando finalizar o vídeo você faz o download. E olha só, já vou te dar um spoiler, os dois aplicativos desse vídeo aqui, eles pagam certinho. O primeiro aplicativo que eu vou te mostrar é um lançamento fresquinho pra você poder ganhar dinheiro via Pix apenas jogando e o joguinho tá sensacional. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora na prática como que você vai sair desse vídeo aqui já ganhando dinheiro. Olha só, o primeiro aplicativo de hoje é esse daí que já tá aparecendo na sua tela. Quando você clicar no link que tá aqui no comentário fixado pra poder fazer o download, você vai ser direcionado lá pro meu site e aí lá no meu site é só você descer até o final e clicar nesse botãozinho que tá destacado aqui pra fazer o download. Mas espera, não baixe o aplicativo agora que eu vou explicar como é que usa, como é que joga, como é que ganha dinheiro, como é que saca, tá bom? Calma aí. Então ó, a primeira coisa que você vai fazer é o cadastro, tá? Aqui no Google com o Gmail. Quando você baixar o aplicativo, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. Tem um maluquinha aqui com um chapéu de cozinheiro. Você vai clicar nele, ele vai abrir essa tela e aí pronto. Você cria sua conta com o Google, beleza? Feito isso, você já pode começar a utilizar o aplicativo, tá? E pra poder liberar aqui, ó, a opção de saque no Pix, que já tá aqui pra vocês, o que vocês têm que fazer? O cadastro e tem que girar a roleta por seis vezes, tá vendo aqui, ó? Lucky Draw seis times. Então a gente vai clicar aqui nessa roletinha, vamos girar ela por seis vezes pra poder tá liberando o saque no aplicativo. E aqui, ó, enquanto você gira, você pode ganhar energia, você precisa dessas energias aqui pra poder jogar. Você pode ganhar moedas, que essas moedas aqui você saca elas em dinheiro, ok? E esses diamantes aqui pra você poder meio que fazer um upgrade nos itens aqui do jogo que eu já vou te mostrar. E você pode girar essa roleta aqui 25 vezes por dia. E ó, se você gosta de aplicativo que paga no Pix, já fortalece a gente com o likezão aí, que é muito importante. Vamos bater a metinha de 1.600 likes nesse vídeo, porque os dois aplicativos merecem, tá? E se você é novo, se você é novo no canal, sejam bem-vindos. Clica no botãozinho aqui embaixo pra poder se inscrever e ativa o sininho com todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, beleza? E ainda nesse vídeo aqui eu vou falar pra você como que alguns inscritos estão conseguindo ganhar mais de R$100 por dia com jogos. Daqui a pouquinho eu falo pra você que fica comigo até o final, tá? Então vamos lá, ó. Primeira forma de ganhar que eu já mostrei pra vocês é girando a roleta, né? Aqui do lado a gente tem task também, que são algumas tarefas. Conforme a gente vai fazendo essas tarefas, ó, a gente vai contabilizando e coletando esses pontos aqui. Então é só você clicar aqui em Klein pra poder coletar, ó. Passe de 5 níveis, né? Você vai ganhar 20 pontos, ó. Destrua 20 frutas, joga por 5 minutos. E temos aqui também o ActiveMint, ó. Passando de nível, você vai coletando ainda mais pontos. E como eu falei, essas moedas aqui você saca, tá? E esse aplicativo aqui tá tão simples que você vai conseguir sacar hoje ainda, tá bom? Depois, pessoal, a gente tem aqui uma outra forma de ganhar, ó. Aqui o Reward, tá? É um baúzinho que você pode estar abrindo aí todos os dias, ó. Vou clicar aqui em Open. E, ó, ganhamos 10 pontos aqui. Vou clicar em OK pra coletar. E os pontos ele aparece aqui em cima, tá, ó. E aqui daqui 30 segundos a gente pode abrir outro baú se quiser. E aí, ó, pontuação ele é contabilizado aqui. Beleza? Aqui é o botão do Pix, que já já eu vou mostrar pra vocês. E além dessas formas de ganhar aqui, tem mais uma que eu já vou mostrar também na hora do saque junto, tá? Como é que funciona o jogo, turma? É o seguinte, ó. Aqui embaixo ele tem esse shopzinho aqui, ok? Que você pode estar assistindo o anúncio, tá? Ó, você vai assistir aqui 12 anúncios e vai ganhar 10 pontos por cada anúncio assistido. Ou 3 diamantes ou 3 raios. Você clica na opção aqui e escolhe. Tem essa opção aqui também pra você tirar os anúncios do aplicativo, só que tem que pagar. Então, eu não recomendo. Beleza? Então, vamos voltar aqui pra tela, ó. Vamos clicar aqui em Battle, que é o jogo, ok? E aqui ele também tem uma outra opção que eu falei pra vocês, ó. Que vocês podem ir subindo de nível aqui, né? Ó, a gente tá usando esse boneco, aí dá pra trocar o outro boneco, etc. Depois ele libera outras opções aqui pra gente, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa, esse item aqui, ó. Você pode subir de nível. Então, você clica aqui, ó. Por exemplo, ó. Ele vai pedir aqui esses itens, tá vendo? Você tem que ter aqui disponível pra poder tá subindo o level dele. Vamos pro jogo, né? Aqui, turma, a gente sempre vai gastar três energias nesse joguinho, ok? A gente tem 30. O máximo é 30. E aí, conforme você vai gastando, né? Conforme vai passando o tempo, você vai jogando, ele vai recuperando as energias. E eu não consigo fazer o upgrade aqui, ó, dos itens, porque eu não tenho nada aqui de dinheiro. Esse dinheiro a gente ganha jogando. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos clicar aqui em Start Game pra vocês verem como é que funciona o jogo. E é o seguinte, ó. Tem esse bonequinho aí. E aí, ele fica sendo perseguido por algumas frutas, tá vendo? E aí, quando ele joga a faquinha pra trás, ó. Você tem que destruir as frutinhas aqui pra poder coletar. Então, você tem que fugir. E, ao mesmo tempo, você tem que destruir elas, ó. Ó. Destruir, destruir. Level Up. Tá vendo? Pronto. Passamos de nível. Vou coletar aqui, ó. Minhas skins, ó. Skill Select. Deixa eu ver aqui. Vou selecionar esse Blender aqui, ó. Que pra mim é melhor, ó. Olha lá, ó. Que bacana, ó. Ele fica aqui, ó. E aí, se a gente ficar aqui, ó. A gente vai destruindo. Tá vendo, ó. Olha que bacana. Ele solta o negocinho aqui, ó. E aí, destrói as frutinhas, ó. Só chamar elas pra cá, tá vendo? Que bacana. Além disso, pessoal. A gente tem outras formas aqui, ó. Pra gente coletar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um baúzinho aqui que a gente tem que ir coletando. Tá vendo, ó. Esse baú aqui, ó. A gente tem que ir atrás desse baúzinho pra coletar. E ganhar os pontos do jogo. Então, você vai clicar aqui em Go. Vai assistir o anúncio. Ele vai fazer um sorteio aqui. Pra ver quantos pontos você vai ganhar. Vamos ver aqui, ó. Quantos pontinhos a gente vai ganhar. Máximo é 50, né, ó. Ganhamos 10. Beleza. E aí, a gente pode continuar jogando, ó. Colocando os itens aqui. E aí, ó. A gente vai andando no mapa. Ele vai mudando as frutas. Tá vendo, ó. Apareceu uma fruta vermelha aí do nada, ó. Destruí ela. E aí, tem outras coisas aqui no mapa pra gente coletar também, ó. Eita, o celular tá desfocando. Foca, filho. Ó. Vamos lá. Ó, passamos de nível de novo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a vida, né, ó. Regenerar a vida do boneco aqui, ó. É bem bacaninha, pessoal, o jogo. É só vocês ficarem correndo aqui pelo mapa, ó. Pra poder ir subindo de nível. Olha aí, ó. Já apareceu um tantão. Ixi, agora o pau vai quebrar aqui, mano. É um tantão de fruta. Ih, rapaz. Sai, frutaiada. É, ó. Que joguinho bacana, gente. Muito bacaninha, ó. Olha lá, ó. Apareceu outro baú, tá vendo? Ele indica aqui, ó. Que tem outro baú pra gente coletar. A gente vai vir aqui, ó. Em busca do baú. Nossa Senhora. Meu Deus. Zumbi, 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 zumbi zumbi zaiada. Meu Deus. Foge. Foge. Olha lá, ó. Tá ali o baú, ó. Passar dessa galera aqui. Sai, cambada. Sai. ai meu Deus deixa eu pegar pronto peguei vamos ver agora aqui ó quantos pontos a gente vai ganhar o joguinho é só isso tá gente tem que ficar correndo com o boneco ó ganha ai nossa pronto chega parou no oito vem meu Deus aí ó você vai jogando deixa eu ver aqui que eu vou pegar vou pegar esse aqui agora ó para poder colocar outro item ali para destruir cara se eu ficar nesse jogo aqui nós vamos ficar até amanhã jogando ele é muito bacana gente muito bom e aí o bonequinho aqui não pode perder a vida não tá olha em cima tá vendo que tem uma barrinha verde em cima dele ó significa a vida dele ó você tem que tomar cuidado aí com a barrinha de vida dele tá não pode zerar então basicamente é isso turma vai jogando aí vai fugindo das frutas vai coletando os baú que vocês vão coletando o ponto aí para poder sacar no aplicativo beleza vamos lá então para tela inicial ó vou clicar aqui na casinha ficar aqui ok para mostrar a parte do saco para vocês para sacar a gente vai clicar aqui em pics aí outra coisa dá para você ir mudando o mapa também ok conforme você vai jogando aí dá para vocês subindo de nível aqui do mapa também e aqui o negócio da energia que eu falei ó cada cinco minutinhos aí dez minutinhos e vai renovando de três em três então para sacar a gente vai clicar aqui em pics né como eu já fiz as missões aqui é só clicar em ativar ele vai direcionar vocês aqui para uma outra página ok aí eu esqueci de falar esse aplicativo aqui pelo que parece tá disponível para iPhone para Android tá me esqueci desse pequeno detalhe muito importante aquele teu sistema de gente que ganha que é mais uma forma de você tá ganhando pontuação caso você queira indicar para seus amigos não é obrigado a indicar para sacar beleza temos aqui o botão do saco o it draw você vem aqui e aqui você pode sacar tanto no Paypal quanto no pics Paypal saque mínimo 70 centavos de dólar com 10 mil pontos e no pics aqui apenas um real com três mil pontos e dá para você sacar até 25 reais nesse joguinho só jogando só precisa ter essa pontuação aqui então quem gostou do aplicativo quem quiser fazer o download o link dele vai tá aí no comentário fixar beleza turma antes da gente sacar né eu sei que vocês estão ansiosos aí eu quero mostrar para vocês aqui o resultado dessa galera que tá fazendo mais de cem reais por dia no meu grupo secreto e nesse grupo secreto eu ensino a galera ganhar dinheiro com alguns jogos se você quiser entrar nesse grupo secreto totalmente de graça não vou cobrar nem um centavo de você você vai fazer o seguinte você vai clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui vai me chamar no WhatsApp e lá no WhatsApp eu vou te explicar como que você tem acesso a esse grupo secreto de graça tá é só clicar no primeiro link e me chamar que eu tô esperando agora vamos aqui para o aplicativo que eu vou sacar ao vivo com vocês 287 reais o aplicativo é esse daqui do cachorrinho eu já trouxe um vídeo dele completo aqui no canal vou deixar o link dele aqui no card para você poder assistir para você ver como é que se cadastra etc mas a primeira coisa que você pode fazer quando baixar o aplicativo é clicar aqui neste botão e colocar o ID de convite se você quiser colocar o do canal vou tá deixando aí no comentário fixado junto com o link e se você quiser copiar o seu código e colocar aqui para galera utilizar a nota do cadastro pode também qual o nosso objetivo aqui pessoal a gente tem que evitar né que as abelhas cheguem até o cachorro então a gente tem que proteger o nosso querido cachorrinho aqui ó com uma bolhazinha né ó vamos proteger ele aqui ó as abelhas não pode pegar ele por 10 segundos e toda vez que finaliza esse tempo aqui você vai ganhando pontuação para poder sacar vamos aguardar já vai contabilizar aqui para gente alguém aí 85 centavos é só clicar aqui em receber né você vai assistir um anúncio e coletar aí a sua pontuação né o seu dinheiro ok eu vou clicar aqui ó o vídeo não ficar tão grande ó toda vez que você passa o nível ele mostra aquela opção para você assistir um anúncio tá E aí é que a gente tem essa parte do saque né quanto mais você vai jogando você consegue sacar aqui através da PagBank beleza tem um saque aqui também de r$200 tá e tem essa outra opção aqui ó que eu vou sacar junto com vocês de 287 reais através da PagBank se você quiser você pode sacar pelo PIX também mas eu gosto de sacar pela PagBank o dinheiro porque ele paga muito mais rápido então vou colocar aqui ó retirar tudo né vamos fazer o saque aqui com o meu e-mail ó feliz em aceitar vamos ver aqui se ele vai mostrar para a gente ó dia 19 do 8 às 18 e 47 será que já pagou vamos ver se ele pagou na hora ou não tudo em tempo real sem corte tá galera eu tô abrindo aqui o aplicativo com vocês no outro celular para vocês poderem ver tal sem corte tá só vai deixar direto aí vou clicar aqui no extrato e ó hoje vendo aqui ó hoje ainda não pagou tá vendo ó então a gente vai aguardar o aplicativo pagar se ele já tiver pagado assim que esse vídeo tiver saindo vai aparecer a prova de pagamento aí na tela para vocês com o horário que eu saquei tá aqui em cima junto com o horário que ele pagou aqui tava apareceu print aí para vocês beleza eles não demoram muito pagar então vamos aguardar aí tá bom então se você gostou do aplicativo 1 e do aplicativo 2 os links estão aí no comentário fixado beleza é só você clicar e fazer o download tá vou deixar o salve da galera que chega a ser o canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar e se você não gostou do aplicativo é só você assistir esses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho para você conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles todos os dias beleza eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço e te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui